Sônia Abrão acaba com a raça do falso filho de Gugu após exame de DNA dar negativo. Tô indignada, tô revoltada, acho um absurdo. Fiquei muito feliz que o resultado tenha sido duas vezes negativo. Mas antes de falar sobre esse caso, deixe seu like e se inscreva no canal. Sônia Abrão comemorou durante seu programa ao se deparar com o teste do exame de DNA feito pela família de Gugu Liberato e Ricardo Rocha. Em meio ao pedido feito pelo empresário na justiça para tentar provar ser filho do comunicador e conseguir receber parte de sua herança, ele foi surpreendido com um resultado negativo, sem medo de se expressar. Sônia Abrão comemorou ao descobrir que o rapaz não possui qualquer vínculo Gugu Liberato. Tô indignada, tô revoltada, acho um absurdo. Fiquei muito feliz que o resultado tenha sido duas vezes negativo. Ela também disse que Gugu Liberato não merecia ter um filho como esse, porque o falso filho está agindo de má fé. Já voltei a falar que Gugu não merecia ter um filho como esse, no caso de ser filho, por isso que eu não acreditava. Ele não merecia tanta coisa. Sabe? É, ele não merecia tanta coisa. Agora, tem uma pessoa de má fé nessa história, tem um inescrupuloso aí também tentando abocanhar parte da fortuna. Onde é que a gente vai chegar nessa história, meu Deus? O que você achou das declarações da Sônia Abrão? Deixe sua opinião nos comentários.